Hoje o grito de campeão saiu, mesmo sendo com o sub-20. É muito bom ver o Santos ser campeão. E mais, ser campeão com a Vila Belmiro lotada. O povo foi para ver o Santos ser campeão. Olha que maravilha, olha que delícia. Em cima do Corinthians, Vila lotada e o Santos gritando, é campeão. É muito bom, é muito maravilhoso ver o Santos campeão. A torcida do Santos não está acostumada a ficar tanto tempo sem ver esse Santos ser campeão. Mesmo sendo na base, dá para alegrar sim a gente torcendo como se estivesse torcendo para o time principal. Que legal, que maravilha. Um belo jogo agora à tarde na Vila Belmiro. Corinthians e Santos. Santos e Corinthians. Final de campeonato paulista. E o que é mais interessante de tudo? A gente vê o Miguelito assumindo a posição até de líder do grupo e fazendo os dois gols do empate do Santos contra o Corinthians. O Santos que saiu na frente começou muito bem o jogo, para cima do Corinthians, fez um a zero, poderia até ter ampliado. começou às vezes até um pouco confiança demais e depois no final do primeiro tempo o Corinthians acabou empatando o jogo. Talvez uma bobeirazinha da defesa do Santos, mas não tem jeito. A defesa do Santos, seja ela qual for, se é os menininhos, se é os meninos ou se é principal, sempre tem aquele momento que eu digo, momento de bobeira do Santos. E aí levou o gol de empate e veio o segundo tempo, o Danilo fez umas substituições lá no Corinthians lá e aí dava a impressão que o Santos ia partir para cima do Corinthians e o Corinthians que acabou partindo para cima do Santos e engrossou o caldo para o lado do Santos, virou o jogo e poderia ter chance até de fazer o terceiro gol. Mas, como se diz, a estrela do Miguelito se acendeu outra vez e aí o Santos foi buscar o empate e depois também o Corinthians ficou com um a menos e aí as coisas já não caminhou do jeito que eles imaginavam e a torcida do Santos pôde fazer a festa dentro da Vila Belmiro. É muito bom ver o Santos mesmo na base, essa base que andou tão largada nos últimos anos, essa base que depois daqueles títulos ali, daquelas finais da Copa São Paulo de 2013, 2014 ali, parece que de lá para cá parece que ficou abandonada as categorias de base do Santos. Santos teve Copa de São Paulo de sair na primeira fase, isso não pode, o Santos é muito forte na base e a base tem que estar sempre bem cuidada. É o que está aparecendo lá no Santos, parece que as categorias de base do Santos estão mais organizadas do que passamos aí esses últimos anos que a gente nem ouvia falar em categorias de base do Santos e mesmo assim o Santos lançando jogadores por profissional. Não dá para você entender, imagina esse Santos bem preparado a esse sub-17, sub-15, esse sub-20, fazendo uma transição de base para base, categoria para categoria e mesma coisa por time profissional. profissional, muitos meninos ali, é claro que você não pode chegar e jogar tudo de uma vez no profissional, mas você tem que ir pondo aos poucos, tem que ir levando, por às vezes do lado de um jogador mais experiente para ir ganhando experiência. A gente vendo meninos com meninos, a gente ainda vê às vezes uma falta de formação de um jogador para ele chegar no time de cima, mas é claro, vai ficar mais fácil para ele chegar no time de cima e se aperfeiçoar melhor, de repente, ao lado de um jogador mais experiente que possa sim orientar ele sempre para o melhor. É o caso do próprio Jair, do Dereck, que fez uma boa partida hoje, é o caso do Balão, é o caso do próprio Ivonei, que subiu numa fogueira danada lá no time de cima. Dizem que teve tantas chances, eu não vejo chance assim, porque as chances dele era só para apagar fogo e aí você apagar fogo com pouca água, meu amigo, aí fica difícil. Então foi as chances que o Ivonei teve no time de cima, num vídeo eu já cheguei a falar isso daí. E o Miguelito, que realmente é jogador diferenciado e o Santos tem que cuidar com muito carinho mesmo, precisa sim olhar com muito carinho para o Miguelito, é um jogador que pode dar muito fruto, muito caldo para o time do Santos. Que maravilha, Santos campeão sub-20 paulista de 2022, em cima do Corinthians. É sempre bom ganhar do Corinthians, é sempre melhor ainda ser campeão em cima do Corinthians. Valeu para os meninos da vila, valeu o título para alegrar um pouquinho a torcida do Santos. E quer ver mesmo esse grandão, esse Santos grandão, quem sabe o ano que vem, fazer coisas diferentes dentro de qualquer campeonato que ele disputar. Quem sabe muitos desses meninos poderão estar lá ajudando o Santos, quem sabe em 2023. Vamos torcer, vamos aguardar, é claro que agora vem a Copa São Paulo, vão chegar com força também na Copa São Paulo, deve ser mais ou menos esse time, talvez alguém lá do sub-17 vai subir para esse sub-20 para ajudar lá na Copa São Paulo. A gente sempre vai estar torcendo, porque é outro campeonato que eu gosto de acompanhar também, que é a Copa São Paulo. Eu gosto, sempre fui fã da Copa São Paulo. É muito bom disputar essa copinha, é muito bom. E o Santos é um time que tem tradição na molecada e quando entra na Copa São Paulo, todo mundo fica de olho em cima do Santos. E principalmente nessa próxima agora, vai ter muita gente de olho em cima do Santos para ver o que tem o Santos de diferente ali, porque todo mundo fala que a água de Santos é diferente, é diferente, embora que muitas vezes o Santos esconde os craques. E os craques aparecem no time de cima, que você fala assim, mas de onde ele veio? Dizem que a Copa São Paulo revelou, o Neymar revelou, revelou muitos craques. Eu não vi, eu vi o Neymar fazer um, dois jogos na Copa São Paulo e depois já era do time principal. Mas a gente respeita o que as pessoas vão falando e fazer o quê? Legal, Santos campeão, parabéns Santos, parabéns meninos da vila. É assim que o Santos possa sim ser grande. Sempre olhando para a base para o dia de amanhã. Parabéns Santos, campeão paulista sub-20 2022. Parabéns do canal Peixe Nautas. Pela primeira vez, o canal Peixe Nautas está falando de um Santos campeão paulista sub-20. Não podemos falar do time principal, mas vamos falar do time sub-20. Mais uma vez, parabéns Santos. Deu alegria para a torcida do Santos. Meninos da vila, deu alegria para a nação santista. Se inscreva no canal, deixa seu like, faça seus comentários, ative o sininho para receber as notificações. Eu sou o Raul Schott, ficam todos com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser.